Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões mensais, para todos os signos. Vamos agora para o mês de fevereiro de 2018, falar com o pessoal de Leão, signo solar, lunar ou ascendente em Leão. Esse mês vamos contar o Iluminati, e Leão com certeza vai ter aí muita mudança, muita novidade, porque teremos um eclipse lunar no dia 31 de fevereiro, no signo de Leão. Então isso deve mexer aí em algumas áreas importantes, principalmente nos próximos seis meses, tá? Em alguns casos a energia do eclipse fica mais ou menos até uns dois anos. Tem uma novidade para vocês, o signo que tiver mais visualizações, o signo das previsões de fevereiro, vai ganhar aí uma super tiragem exclusiva para o amor, ok? Então, os leoninos aí que quiserem, né, ganhar aí essa tiragem, então deixe seu like, compartilhe, divulgue. E o signo que tiver mais visualizações, depois eu trago então aí para vocês, essa super tiragem no amor. Vamos então iniciar aqui a nossa mandala. Energia do mês de vocês, olha só, uma carta muito legal. Energia aí principal para o mês dos leoninos, vem aqui a carta da princesa de ouros. Princesa de ouros, então, trará para vocês aí esse mês de fevereiro, um mês muito favorável para estudos no geral, aprendizados, tá? Essa carta, ela fala de novos interesses surgindo aí para vocês. É um mês onde vocês deverão estar aí mais dedicados, mais dedicados, principalmente ao trabalho e à parte financeira de vocês, tá? Muita coisa nova pode surgir, essa carta, ela traz aí, né, inícios que mexem, que trazem alegria para vocês, né, que trazem aí, é... Aquele frenesi, sabe? Eu sinto essa carta como assim, né, vocês iniciando alguma coisa, né, e isso trazendo aí uma animação para vocês muito legal. É um mês que também pode falar aí de notícias sobre dinheiro, novidades sobre posses, tá? É... Novas oportunidades financeiras, principalmente, viu? E é uma carta que também, para mim, ela fala de desejos, né? Então, será um mês aí legal para vocês, de muito brilho, com um poder de atração aí no geral muito grande, né? Esse deck, olha só, ela carrega aqui na mão dela, trigo, né? Então, trigo e uma moeda de ouro, um pentáculo. Então, isso fala claramente de prosperidade, de abundância, né? E aqui atrás o sol brilha. Então, vocês são regidos aí pelo sol. Uma força, né, de iluminação, de entendimento e de brilho muito grande, tá? Aproveitem, porque deve ser um mês aí bem legal para vocês, tá? Para conquistas, para crescimento, para expansão no geral. Desafios e obstáculos de vocês. Vem aqui a cartinha do quatro de espadas. Então, Leão, o quatro de espadas, ele pode falar aí, é, para vocês, tá? Para alguns, pode até trazer aí uma situação, é, aonde seja necessário, né, vocês se darem um tempo, tá? Essa carta, ela fala de recolhimento, ok? Ela fala de recolhimento, ela fala de pausas, né, para vocês pensarem, para vocês analisarem. Então, não adianta fazer as coisas aí com atropelo, né, fazer as coisas correndo. E assim, ter muita ideia na cabeça, muito pensamento, muita agitação. E acaba que não conclui nada, ok? Então, esse mês, né, as coisas tendem a acontecer aí para vocês, mas sem aquela agitação. E principalmente, essa carta aqui, ela fala muito para vocês se calarem, tá? Para vocês, é, observarem mais, né, procurarem estar mais aí em paz, mais tranquilos. E se darem pausas, terem boas noites de sono, ter descanso, né, fazer aí atividade, meditação. Então, é muito legal para vocês, é, ouvir um mantra, né? Então, assim, pelo menos 10 minutos por dia, se recolha, escute aí um mantra, uma música suave, né? E medite sobre a sua vida, respire profundamente, solte o ar. Então, nada de correria, nada de agitação. Para alguns, pode falar aí, de repente, tá? Também de algum tipo de enfermidade. Não é nada sério. É, eu tive uma experiência em janeiro, né, e foi exatamente as quatro de espadas. Então, eu fiquei gripada, né, comecei o ano assim, acelerada e tal. E aí, bem no comecinho do ano, eu fiquei muito gripada, fiquei de cama. Então, tinha muito tempo que eu não ficava de cama. E eu fui entender o seguinte, eu precisava de descanso, eu precisava de repouso. Meu corpo físico precisava de repouso, tá? Então, se acontecer aí alguma situação dessa com vocês, entendam que, assim, é o corpo de vocês gritando. Não tente lutar contra isso, tá? Essa carta, ela fala, se permita, se permitam, né, relaxar, descansar, meditar, ok? Esse é o desafio principal aí de vocês, tá? Espiritualidade. O que a espiritualidade trará pra vocês? Olha só que carta linda. O Arcano Maior o Mundo. Então, o Arcano Maior o Mundo é uma carta de plenitude muito, muito, muito grande, né? Uma das melhores cartas do Tarot. Então, essa carta, ela fala que a espiritualidade quer trazer aí pra vocês, né, harmonia entre o espírito e o corpo, tá? É uma carta que fala aí de felicidades, tá? De uma união mais firme com a espiritualidade, uma união mais forte com a espiritualidade, tá? E a espiritualidade trazendo pra vocês aí também ajuda em algumas situações de conclusão. Onde algumas coisas importantes serão concluídas. Inclusive, alguns tipos de karma. Ela fala de cumprimento de karma, tá? Algumas coisas aí, né, que vocês tiveram que aprender, tiveram que entender, tiveram que passar por essa situação. É, principalmente, né, situações difíceis de relacionamento, de vida mesmo. Então, pode ser que em fevereiro aí vocês sintam uma liberação nessa área e essa área expanda, ok? É uma carta que fala muito de sucesso, né, de plenitude. Pra alguns, a espiritualidade trazendo aí, é, casa nova, né? Então, pode ser que você mude de cidade, de país, de casa, reforme a sua casa, compre uma nova casa, tá? A realização de algum desejo pra vocês aí nesse sentido, com a ajuda da espiritualidade, ok? É uma carta de recompensas, tá? Tendências gerais aí, para o mês de vocês. Nossa, tá muito bom. Muito bom. Então, começando aqui, os primeiros 10 dias, vem a carta do 2 de Paus. 2 de Paus, então, é uma carta que fala aí de vocês tendo boas conversas, bons contatos, principalmente contatos de trabalho. Aqui pode ser feita uma boa parceria, parceria de trabalho, pode surgir aí novo relacionamento, tá? Uma sociedade, alguma coisa assim. Serão 10 dias aí onde alguns compromissos importantes também serão firmados pra vocês, viu? Essa carta, ela representa muito, né, as coisas concretas e o trabalho. Pode ser também aí duas opções, onde vocês tenham que optar, né, por um caminho aí, por alguma coisa importante também, muito ligada a questões de trabalho, tá? No meio do mês, vem aqui o Arcano Maior, a Roda da Fortuna, olha só. Regência de Júpiter, então, trazendo aí uma expansão muito grande pra vocês. Essa expansão pra vocês, Leão, ela vai trazer aí expansão financeira e expansão espiritual, tá? Então, evolução pra vocês, fevereiro, com certeza vai ser um mês bom financeiramente, um mês de sorte, um mês da onde algumas instabilidades, né, serão deixadas pra trás. A Roda da Fortuna, ela fala muito de coisas novas, tá? Novos amores, né, novos interesses, novas coisas chegando aí pra vocês. E movimentação, né, vocês vendo aí a movimentação, tá? E finalizando o mês com a carta linda, poderosa aqui da Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, então, trazendo aí, né, é como se fosse um carimbo do universo. Carimbando aí um grande sim pra vocês, é uma carta de muita prosperidade, muita abundância. Ela traz aí também, é, sucesso financeiro, maturidade, crescimento pra vocês aí em questões de trabalho. É um mês de fertilidade muito grande. E ela pode falar aqui de pessoas do elemento terra, principalmente mulheres. Touro, virgem ou capricórnio, tá? De repente aí entrando na vida de vocês ou estando aí presente na vida de vocês, né, de uma forma bem abundante, tá? Essa carta aqui, ela fala até, assim, de vocês conseguindo realizar algumas coisas, né, alguns luxos, algum sonho, tá? É uma carta que traz aí muito sucesso. É, manifestação dos talentos de vocês, as pessoas enxergando vocês aí com brilho. E também ela fala muito de vocês se cuidando, né, ou seja, é um mês aí que leão vai brilhar, tá? Leão vai brilhar, é, vai atrair muita coisa boa. Então, assim, procurem ficar nessa vibração. Procurem se manter nessa vibração, tá? Pra que isso possa ser materializado aí na vida de vocês. E tá um mês bem legal também aí pra cuidados com o corpo, né? Cuidados aí com o seu visual, né? De repente você fazer um investimento aí, também vai ser muito legal. Coisas que te deem alegria, né? Que te façam sentir bem, tá? E é uma carta de generosidade. Então, ela fala que vocês vão ter aí, né, condições de ajudar as pessoas, tá? Vocês terão nas mãos de vocês, aí terão as mãos cheias, né? Olha só. A rainha de ouros aqui nesse deck, ó, ela tem as mãos cheias, né? Muita fartura, muita abundância, muita coisa bonita, tá? Legal, né? Os projetos e metas e desejos de vocês. Então, vem aqui o cavaleiro, cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus traz aqui uma energia muito intensa. Dos quatro cavaleiros, o cavaleiro de paus, ele é o que tem mais intensidade, tá? Então, tá um mês legal aí pra vocês batalharem, acreditarem. De repente, até assim, algumas coisas que vocês achavam, né? Que não era possível, eu tinha, assim, aberto mão, né? Esse mês pode vir aí à tona. É uma carta que pode falar de viagens, tá? Então, se vocês estavam aí querendo, de repente, né, viajar ou mesmo começar a planejar uma viagem, o mês de fevereiro tá bem legal. É, ele pede, né, essa carta pede atitude, pede que você, assim, se movimente em relação àquilo que você deseja, acredite, né, e vá conquistar, tá? Vocês estarão aí com essa energia, né, bem forte de conquista, atraindo, tá? Então, basta aí caminhar, né, ter atitude e caminhar em relação e em direção àquilo que vocês querem para o mês de fevereiro, tá bom? É muito legal, pessoal, a gente fazer uma lista de metas, né? Por exemplo, todos os meses eu faço a minha relação. O que eu quero pra aquele mês, né? O que eu quero ganhar, quanto eu quero ganhar, o que eu quero mudar, o que eu quero fazer. Então, eu faço ali a minha relação pra aquele mês e eu vou trabalhando em cima daquilo, né? É bem legal vocês também, quem ainda não faz, faça isso, tá? E todos os dias você lê, né, e coloque ali, eu quero viajar, o que eu tenho que fazer para viajar, entendeu? Então, faz aí esse, é tipo um planejamento, né? E aí você trabalha a lei da atração e trabalha também as suas atitudes, tá bom? Família, família vem aqui o as de ouros, as de ouros, olha só, quanta energia terra aqui pra vocês, né? Então, o as de ouros pra vocês traz aí um mês de muita prosperidade, né? Um mês de alegria, um mês aí em família, né, de muita prosperidade. Pode ser aí também, é, passeios, né? Vocês tendo aí condições de se divertirem, de proporcionarem algum tipo de passeio, algum tipo de presente, algum tipo de ajuda pra sua família. É uma carta que traz aí muita proteção, proteção espiritual inclusive, tá? É um sentimento de segurança em relação à sua família, também é uma carta de fecundidade. Então, pode ser aí que aconteça, né, gravidez pra alguém da sua família ou mesmo você, ok? Pode ser que a família aumente, tá? Vamos agora falar com amor para os leoninos solteiros. Cinco de paus, cinco de paus, cinco de paus aí pra vocês, queridos, é uma carta, né, de muita intensidade também. Então, cinco de paus, pode falar aí que para os que estão solteiros, vai ser um mês aí, né, de algumas batalhas, tá? Mas, o mais interessante que eu acho nessa carta é que ela fala de novas vontades. Pode ser aí que vocês estejam mudando o gosto, né, ou tendo novas vontades ou já tendo alguém em vista. E essa carta, ela fala de novas, de novas não, ela fala de paixões brutais, tá? Mas, é uma carta de brigas, né, é uma carta aí de conflitos, tá? Então, pode ser que apareça aí alguma pessoa onde, né, leão vai ter que batalhar por aquela pessoa, tá? Mas, pode acontecer aí uma paixão daquelas, assim, arrasadora e violenta. Vamos clarificar isso aqui pra vocês. Olha, pessoal, três de espadas fala muito aí de triângulo amoroso, né? Então, como o cinco de paus fala de batalha, de conquista, pode ser que alguns de vocês entrem aí num triângulo amoroso, né, bem complicado. Então, fiquem avisados e depois a escolha de vocês, né, entrar ou não, tá? Amor para leão solteiro, fevereiro de 2018. Rainha de ouros, então, veio aqui rainha de ouros, olha só. Pessoas do elemento terra, touro, virgem ou capricórnio, principalmente mulheres, tá? Então, pode ser que apareça aí mulheres para leão. O eremita, pessoas do signo de virgem, pode até ser pessoas um pouco mais velhas que vocês. Vamos ver aqui uma última cartinha. A justiça, pessoas do signo de libra também, tá? Então, é o seguinte, para alguns vai acontecer aí, né, um relacionamento sério. O eremita, ele traz aí essa questão de estabilidade, relacionamento sério. A carta da justiça também, né, pessoas aí de libra. E trazendo aí equilíbrio para a vida de vocês, tá? Então, tome cuidado, né? Pessoas aí do elemento terra, então, pode ser aí pessoas que vai trazer essa paixão brutal, né? Essa questão aí de já estar em um outro relacionamento, né? E você entrar aí em um relacionamento, né? E formar um triângulo, ok? Mas trará aí possibilidades para vocês, tá? Então, escolham bem, ok? Vamos lá, leão que já está em um relacionamento. Oito de espadas. Então, oito de espadas, olha só. Essa carta, ela fala muito de questões de vocês se sentirem presos ou vocês estarem aprisionando também aí o seu parceiro, né? Então, isso acaba que vira aí um relacionamento meio tóxico, tá? Essa casa, ela vale para casados, namorados, se você está ficando com alguém ou se você está em um triângulo amoroso com alguém, tá? Então, me parece aí, né, que vai ter aí uma sensação de aprisionamento, tá? Algumas preocupações, alguns problemas no relacionamento de vocês onde vocês se sentem até aí de pés e mãos atados, né? Sem conseguir se mover, sem conseguir fazer nada. Muita coisa acontecendo aí no mental de vocês. Muita preocupação. É uma carta que fala aí de muita preocupação, de sofrimento, né? De restrição, tá? Ansiedade também. Muitas dúvidas, tá? E energias bloqueadas. O que nós vamos fazer com isso, hein? Pessoal que está aí vivendo, né? Essa situação. Amor para Leão, que já está em um relacionamento em fevereiro. Olha que incrível. Oito de espadas. Então, confirmando, né? Muitos leoninos aí em relacionamentos tóxicos, né? Sentindo aí aprisionados, com muita ansiedade, tá? Dois de espadas, né? Então, vocês, tipo assim, sabem que o negócio está ruim, mas não quer ter um confronto, né? Ficar adiando a coisa, adiando, colocando aí para baixo do tapete, né? E muita coisa aí na cabeça de vocês e vocês se sentindo tristes e se sentindo aí até com as energias, né? Bloqueadas no amor e tal, mas não confrontam, né? A pessoa não confrontam a situação. Então, isso é complicado. E o sol? E o cavaleiro de copas aqui para vocês. Então, Leão, é o seguinte, não vejo rompimento aqui, tá? Não vejo corte. Eu vejo a necessidade de expor a situação. De repente, com uma boa conversa. Principalmente se você se relaciona com pessoas aí de câncer, escorpião ou peixes, tá? Então, pode ser aí que vocês estejam se sentindo sufocados, né? Então, o sol, ele vem falando aí da necessidade de iluminar o relacionamento. Ou seja, expor o que está acontecendo, né? Expor aí o que está bom, o que não está, o que você está sentindo, o que não está. E também me parece que aqui o relacionamento de vocês deu uma estagnada, né? Então, o sol também, ele fala aí de trazer mais paixão, né? E o cavaleiro de copas também. Ele fala de trazer aí mais paixão, mais sentimento, né? Mais demonstrações de amor, mais carinho, tá? De repente, vocês estão precisando fazer uma viagem, ok? Porque essa carta do cavaleiro de copas, ela traz um alerta, né? Cavaleiro de copas sempre fala de novidades no amor. Então, corre o risco também para o pessoal aí de leão que já está em um relacionamento, né? Aparecer aí uma possibilidade que vá mexer muito com o seu coração, tá? E com a sua vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente está desgostoso de um relacionamento e aparece outra pessoa, né? A gente tem a predisposição. Por quê? Porque tem aquela carência, né? E tudo mais. Então, é uma situação aí que pode sim acontecer com vocês esse mês, tá? Saúde, vem aqui o rei de paus. Então, o rei de paus fala aí de força na saúde, né? De vitalidade, disposição, ânimo, força, tal. Ele só pede, né? Tome cuidado com ansiedade, tá? E também, assim, com trabalhar demais. Pode aí te desgastar, te trazer um desgaste energético. E também um pouco de dor de cabeça, tá? Observe aí essa situação. Finanças para leão traz aqui o eremita. O arcano maior eremita, ele fala muito de você observar, né? Observar os detalhes, observar aí o que entra, o que sai. Ter sabedoria, né? Para lidar com o seu dinheiro. É uma carta que fala de estabilidade, mas, assim, você dar um passo de cada vez. Então, tá saindo muito aí no geral para todos os signos, né? Aquela coisa de você ganha é um mês onde vai ter aí bons ganhos, mas também pode sair tudo, né? Por outro lado, ou seja, você ganha e gasta. Ganha e gasta, tá? Então, o eremita pede aqui que vocês tenham sabedoria. Iluminem aí, tá? Não assinem nada, não comprem nada, não façam investimentos sem estar tudo muito certo, muito claro, tá? Para que vocês não tenham problemas. Mas, eu vejo aí para vocês um mês de estabilidade, ok? Observe só aí essas situações, tá? De entrada e saída. Vida social e amigos, vem aqui o cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas pode trazer aí para vocês, tá? Aquelas situações, né? Em relação à vida social, de passeios, de repente aí, até algumas aventuras, né? Vocês se aventurando, tá? Em alguma coisa desconhecida que vocês nunca fizeram. É uma carta que pode falar aí de viagens, tá? De viagens tipo assim, sem planejamento, né? Tipo, vamos viajar? Vamos, vamos, vamos. Então, vamos. Mais ou menos isso. E como amigos, né? Com relação a amizades, então, a carta do cavaleiro de espadas fala aí de muita conversa, né? Então, vai ser o mês onde vocês vão ter aí muita conversa, tá? Eu vejo até como conquista de novas pessoas, novas amizades também, podendo surgir aí na vida de vocês. É uma carta legal, tá? Vou tirar mais uma aqui, porque tem alguma coisa me intrigando. Tem alguma coisa que eu preciso falar para vocês aqui a mais. Vida social e amizades para Leão, fevereiro de 2018. Balete de copas. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, olha só. Novos amigos, tá? Inclusive, amigos que podem se transformar aí em amor ou, no mínimo, aí, amizade colorida. Pode ser pessoas aqui do elemento água, tá? Câncer, escorpião ou peixes. Pessoas até um pouco mais jovens, viu? Que de repente pode surgir aí aquela questão de amizade colorida, tá bom? E finalizando a mandala de vocês com o trabalho. Trabalho vem aqui, o set de copas. Então, o trabalho fala aqui, né, de novas possibilidades para vocês, um mês aonde vocês terão aí novas possibilidades, né? É, tome cuidado, viu? Principalmente quem for aí, estiver pensando em montar um negócio, né? Começar aí um novo negócio, tá? Com situações aí de ilusão. Tá um mês legal aqui, né? Para dinheiro, para energia de trabalho, tá? Porém, use aqui a energia do eremita, né? Analise, observe, para você não entrar aí de repente, né, em algo ilusório que vai só tomar o seu tempo, viu? Para o pessoal que está buscando recolocação, essa carta, ela fala aí de propostas, tá? De novas propostas, de várias propostas, né? De várias possibilidades aí para vocês. E o pessoal que já está trabalhando alianças, tá? Então, tá um mês legal aí para alianças, mudanças, algumas mudanças rápidas podendo acontecer para vocês, ok? E algumas pessoas, tá, vão assim, deixar, né? Podem deixar o seu trabalho para poder investir em uma outra coisa, tá? Para poder começar aí um novo trabalho. São coisas que podem acontecer rapidamente aí, mudanças rápidas para vocês no mês de fevereiro, ok, Leão? Então, o mês de fevereiro é todo de vocês. Façam, né, um mês aí bem próspero. Escolham bem. Eu gosto de enfatizar bastante, né, que a nossa vida nada mais é do que resultado das nossas escolhas. O tarô, ele traz aí, né, as possibilidades. Cada carta dessa é uma energia, é um portal que se abre aí e vocês podem passar por ele ou não, ok? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.